Vamos tentar de novo o ano que vem, é o que o Cuesta disse após a eliminação na Libertadores, mesmo vencendo o primeiro jogo por 3x1, perdemos o segundo por 3x1 e na geral a gente foi para os pênaltis, eu bati 3 últimos pênaltis no meio do gol, goleiro Jean, que é conhecido aqui no futebol brasileiro por ser um grande batedor de pênaltis e falta, ele pegou os 3 para o Serro, a gente foi eliminado. Eu disse no último episódio, realmente foi isso que aconteceu dos 3 últimos, apenas o último eu quis bater no meio, os outros 2 eu botei no canto, mas foi no meio, cara, erro total meu, sei que a galera sempre pede para mostrar aquela mira que tem aqui no PES, mas eu não gosto de usar ela porque fica irrealista você saber mirar no canto que você quer, é melhor ir na raça como era antigamente, mas velho, eu assumo o erro, eu sou o culpado, a gente foi eliminado, mas não acabou. Para isso a gente vai buscar a vaga para Libertadores do ano que vem, vamos dar a volta por cima e vamos conseguir esse título de liberta nessa série, enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não vencer mundial, essa série vai ser gigantesca irmão, vamos que vamos, 9ª posição para o Bahia, temos que chegar ao menos ao G7, já que o Flamengo venceu a Copa do Brasil, abriu mais uma vaga, são 2 pontos então do Internacional. E no calendário temos o Palmeiras, agora teremos o Criciúma e teremos o Flamengo, duelo direto, são 2 jogos em casa, apenas o Criciúma fora. Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem 33 milhões de orçamento, 78 de salário, vamos juntar uma grana, o ano que vem a gente vai fazer reforços muito importantes, grandes jogadores vão chegar, A gente vai dar uma geral, consertar esse time, todos que estão recebendo oferta aqui, vamos recusar. Então vamos lá, Arena Ponte Nova, a torcida não nos abandonou, apesar da eliminação aí nos pênaltis, teve aquele último lance também, né, quem assistiu aquele vídeo ficou de cara. A gente meteu uma bola na trave, o goleiro pulou, bola sobrou de fora da área e emendamos uma linda com o nosso lateral, ela bateu no travessão, quicou na linha e não foi pra rede. Era tudo pra acontecer de ruim, irmão. Vai lá, vou adorando o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais. Vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Esse aí que vocês estão vendo na tela lindamente com o novo uniforme do Palmeiras é o Gogol's Pet, o melhor pet do mercado pra PES 2021, 100% atualizado, de 15 em 15 dias, tem atualização precisa, novos uniformes, novas faces, novos tudos que você imaginar. Desde quase 900 estádios a quase 15 mil faces ou mais de 15 mil, os caras já perderam as contas, times europeus atualizados, sul-americanos também. É aquele pique do moleque doido, irmão. Adquira agora, vendido pela Hotmart, a maior produtora, aliás, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E por lá também você vai encontrar o Option File, que tá aqui na descrição, que atualiza tudo, tanto pra PES 2020 quanto 2021, pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Vamos que vamos, hein, rapaziada. O melhor Option File do mercado e o melhor pet do mercado se encontra na descrição. Bola rolando pra cima do Palmeiras. Já tem bola chegando pro Miteiro. Escorou ela no Yuri. Fintou e falta no camisa 9. Yuri Alberto segue em grande fase. Só faltou um golzinho dele naquela Libertadores. Aqui tá o Everton Ribeiro pra carimbar, direta pro gol, meteu uma curva, mas chutamos muito forte. Da Belinha vem o Palmeiras, Gabriel Menino pra fora. Gabriel Arias já bate aí o tiro de meta, saída com o Gilberto. Vamos botar o time no ofensivo. É o Palmeiras um dos grandes candidatos a todos os títulos em todos os anos. Mas o Bahia vai chegar forte e joga pra cima, irmão. Vamos lá, olha o presente. Gilberto recupera, chega na linha de fundo, preparou, rolou pro Gá, pro Everton Ribeiro. Ai, mano, o goleiro ainda defende quase um gol contra. Vem o Miteiro na cobrança. Caprichou essa, segunda trave. Escoraram pro meio, Gilberto pra pegar de primeira. Caique defende. Palmeiras com Hendrick, Joaquim. Vai dar pênalti, ele vai dar pênalti, irmão. Não foi, velho, não foi. A gente cortou na bola. O VAR já tá checando aí o lance, olha só. Ai, caraca, será que foi, mano? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Pra mim foi não, hein. Pra mim não foi. Rafael Veiga pra bater de canhota. Gabriel Arias pra pegar no meio do gol. Em meio do gol, né? A gente tá com essa angústia do meio do gol desde aquele duelo das quartas na Libertadores. Ah, não foi pênalti, velho. Não foi, mano. Mas Palmeiras, o Estevão mandou pro Hendrick. Gabriel Arias é o nome do cara. Nossa, o goleiro segue em grande fase. Vamos tentar o contra-ataque aí com o Jean. Já tem bola pro Cauli. Tá passando o Marcelo Cauli, já ajeita, rola pro Soteudo. Tá de caô, né? Mas deu bom pra gente. Vamos lá, Marcelo. Passa no facão, Yuri. É tu, Yuri. Ajeita pra chutar. Essa Gustavo Gomes fez a falta, seguiu na vantagem. Gilberto! Espalma o goleiro Kaique. E a gente tá chegando, mas o gol não sai. Palmeiras, Rafael Veiga, travado. Vai sobrar pro Cauli. Vai ter um contra-ataque pro Bahia. Yuri Alberto. Aí o Everton Ribeiro já esperou a aproximação e a velocidade do Gilberto. Vamos pra cima. Mano, Palmeiras chegou de novo. Aí veio a cobrança ali, ó. A jogada, aliás, pelo alto. E o Hendrick de novo. Olha só o gráfico do Hendrick caindo na poça d'água, velho. Tá chovendo muito aqui na Arena Fontenova. É realmente fora de sério esse patch. Os caras melhoraram o gráfico que já era absurdo do PES original. Aí vem o Jean Lucas. Abriu essa no Soteudo. Chamou no Yuri. Esperou no pé. O time tá apagado, cara. Primeiro tempo 1x0 pra eles. Vamos mexer aí no time, cara. Tentei manter formação total, mas ninguém tá jogando nada. Marcelo vai vazar. Tá cansado. Vou tirar o Cauli também, que tá numa má fase que eu vou te falar. Soteudo vou manter e Yuri também lá no ataque. A gente deixa só o Gilberto também. Vamos botar o Igor Vinícius. Renato Augusto. Vamos lá, Bahia. Começar bem o segundo tempo. Veiga vem marcando. Bola sobra com o Tricolor Baiano. Vai pingar ela nos pés do Renato Augusto. Não foi gol. Kaique manda pra escanteio. Lá vem o Palmeiras com o Vanderlan. Jean Lucas marcando forte. Vamos lá. Na bola. Ele dá pra... Mano, esse juiz dá falta tudo. Tudo que é falta pro Palmeiras o cara vai lá e marca. Cobrança fechada. No perigo a gente afasta. Vai sobrar com o Bahia. Não sobra não. Vem batida. Aí vem bola travada. Cobrança fechadinha. Subiu a defesa. Vai pingando. Vanderlan. Tentou essa o sorteio do escapa ali. Vai sobrando pro Juba. Vamos adiantar lá no Everton Ribeiro. Tem o Jean Lucas. Tem o Yuri Alberto disparando. Bola pra ele. Briga no alto. Melhor pro zagueirão. Vai o Juba. Tira essa pro... Três jogadores do Bahia. Três, cara. Eram três. Ninguém pegou essa posse de bola. Bola pelo alto. Passou de todo mundo. Vai lá o Igor Vinícius. Renato Augusto. Aliás, Breno Lopes com ela. Pulou na entrada da área. A gente protege. Quase faz um pênalti. Joaquim. Estevão. Vai ganhando. Joaquim. Todo mundo chegando. O Renato também. Joaquim afasta. E agora vai ter o contra-ataque. Não tem. Falta de ataque. Juba dá uma velocidade pro Bahia. Bota ela aí no peito do Soteudo. Girou bem com o Juba. Luciano Juba. O Mike marcando. Tá o Yuri. Bola de três dedos nele. Bom passe. Renato abre pro Gilberto. Olhou. Everton Ribeiro adiantou pro Renato Augusto. Vem o chute travado, desarmado. Bola sobra. O Bahia recupera. Tem mais um lance. Vai Everton. Soteudo. Excelente pro Juba. Vem carimbar. Preparou. Fintou. Olhou. Caprichou. Tira a defesa do Palmeiras. Caramba. Podemos ter só mais um lance. Mas vamos colocar lá o Deivinho. O Yuri tá cansado. Vou botar o Bruno Henrique. É aquela pegada. O Bruno Henrique tá lesionado de novo, cara. Aliás, eu botei errado, né? Eu inverti. Bruno Henrique e o Deivinho. Agora tá certo. No meio campo a gente nem precisa mexer. Não temos mais alteração. Vamos Bahia. Vamos Bahia. Três minutos de acréscimo. Bola no chão. Domina o Everton Ribeiro. Aí o Joaquim. Vai na boa. Tentou pro Davidson. Volta de novo. Tá com o Juba. Pode levantar ela na bagunça. Vem pro meio. Capricha. Rola. Igor Jesus tem espaço pra chutar. Tem nada. Todo mundo marca. Mas a jogada é maneira. Everton Ribeiro. Deivinho. Deivinho. Gol do Bahia. Gol de Davidson. Vamos lá, Deivinho. Desencanta com a camisa do Tricolor Baiano. Gol importantíssimo. É com o pronto direto. E é pra gente garantir um pontinho na Ponte Nova. No apagar das luzes, o Tricolor Baiano não desiste. A gente empata esse jogo. Jogo da volta agora contra o Criciúma. Dá uma ligada como o time tá quebrado, véi. Vamos ter que deixar o Yuri aí no banco. Começar de Deivinho. Botar o Biel no lugar do Ribeiro. O Cauli tá 25. Vai pro banco. A gente começa com o Renato Augusto. E lá no meio campo. Eu vou tirar o Igor Jesus. Não tá bem. Começamos com o Tassiano. Vamos ver se vai dar bom. Bora lá, rapaziada. Vamos que vamos. Bahia tem que voltar a vencer na Série A se a gente quiser sonhar ainda com essa vaga. Com o empate lá com o Palmeiras, a gente caiu pra nono lugar. Vem aí o Marcelo voltando pro Jean. É o Bahia tentando sair aí nesse início. Gramado castigado do estádio do Criciúma. É, mano. É conhecido esse gramado. Mas vamos lá. A gente tem que fazer o futebol acontecer. Bola pro Soteudo. Passou o Marcelo. Rolou pra ele. Bateu pro gol. Excelente chegada. Pra começar bem. Domínio do Marcelo, rapaziada. Já vem, hein. Tenta achar um espaço pro passe. Acerta ele no Renato. Renato Augusto pro Biel. Do Biel pro Soteudo. De primeira pro Deivinho. Cachar. É gol do Bahia. Gol de Deiverson. Vamos. Bora time. Bora Sene. Bora time inteiro, cara. Foco na missão pra melhorar essa situação. Dá a volta por cima. Garantir a vaga pra próxima. Libertadores. Deivinho, Deivinho. Segundo dele com a camisa do Bahia. Jean Lucas. Sai com o Tassiano. Marcelo já estica, vai. Era pro Marcelo, né? Mas o Tassiano errou o passe. Vamos tentar agora. Marcação do Criciúma. Aperta. O Marcelo passa. O calcanhar do Tassiano é no mínimo horroroso. Inadequado pra situação ali. Candelo na cobrança. Bola na área. Atira a zaga do Bahia. Passou praticamente por todo mundo. Volta ali no Barreto. Ainda o Criciúma tentando. Explodiu. Lateral pra eles. Volta lá no Barreto. Olha o Deivinho voltando pra ajudar o sistema de defesa do Tricolor Baiano. Criciúma tem a bola pro cruzamento no Lohan. Cuesta. Vem no desarme. Voltou pro Criciúma. Bola não para ali nos pés do nosso time. Vem chute. Vem Gabriel Arias. Aí o Candelo mais uma bola parada dessa vez. Meteu ela curtinha. Jogada ensaiada do Criciúma. Perdeu o time de Santa Catarina. Renato Augusto pra puxar o contra. Vamos no contra. Tá aqui bola pro Biel. Dominou. Esperou. Tocou na braba pro Gilberto. Deivinho faz o facão mas tava marcado. Gilberto segura. Volta com o Biel. Vamos lá time. Aí o Soteudo. Deu nele. Deu pro Jean Lucas. Pode bater. Prefere no Marcelo. Toca de primeira. Olha o Renato Augusto protegendo essa bola. Segurando. Abrindo pro Marcelo. Linha de fundo. Prepara. Olhou. Limpou. Caprichou pro Davidson. Tava chegando o Jean Lucas também. Pressionando saída de bola deles. Deu bom pra gente. Renato Marcelo. Ele pro Soteudo. Ameaça o chute. Devolve pro Renato Augusto. No Biel. É só bater moleque. Boa de novo. Chegando hein. Chegando o time. Vai chegando o Criciúma. Candelo. Marcelo se dedicando ali na marcação. Cuesta também. Cruzamento. Joaquim afasta. Só tá 1x0 hein. Criciúma começando a se animar pra buscar esse gol do empate. Bola sobrando pro Bárcia. Chegou o Joaquim. Deu vantagem pro Criciúma. Batida em cima. E travada pelo Marcelo. Cobrança de escanteio. Subiu. Defesa. O ataque deles que quase empata. É mais um escanteio pro Criciúma. Candelo de novo. Já perdi as contas de quanto escanteio. Aqui tira bem o Bahia. Bora de contra-ataque moleque agora. Renato Augusto dá uma segurada. Olhou lá na frente pro Deivinho. Domina. Vê o Biel. Tem passando ali sozinho o solitário Gilberto. Tem uma avenida pra correr. Vai pintar um belo cruzamento. Defende o goleiro. Essa bola ia chegar lá no Deiverson. Dominando o Tassiano. Saindo ela pro Marcelo. O Bahia tenta segurar aí no ataque nesse finalzinho de jogo. Já rolou ela pro Renato. Renato. Vamos correr Renato Augusto. Já o Renato na cobrança de escanteio. Meteu ela. Fechada pro Biel. Escorou. Sobrou. Tá viva Jean Lucas. Dominou. Não quis chutar. Rolou ela pro Soteudo. Vamos encarar. Tentou a finta. Desarmado o Soteudo. Ele não desiste. Ele recupera. Vem o Bahia. Gilberto não. Gilberto. Ô meu Deus do céu. Aí tem cruzamento. Bola perigosa na rede. Por cima. Não foi gol não. Vai acabar o jogo. O Bahia tá pressionado. A gente bota um recuo agora pro time. Quatro minutos de acréscimo. Time todo na defesa. É escanteio hein mano. Vai ter bola ali na segunda trave. Ela viaja. Sobe. Tira a defesa. Mas o Deivinho tenta pegar o rebote. Tá com o Criciúma. Vai bater. Rolou. Meu Deus. Marcelo tira. Reclamaram ali de pênalti. Mas jamais seria. Aqui o Marcelo sai pro jogo. Vamos adiantando essa Deivinho. Vai acabar o jogo. O Bahia tá ganhando. Bola lançada pro Renato Augusto. Pode acabar hein. Acaba. Vai lá. Fim de papo. Vitória. Fora de casa. Davison. Melhor em campo. Autor do gol. A gente volta a vencer. Subimos aí pra oitava posição. G7 dá pra Libertadores. Estamos a um pontinho do Internacional. E o Grêmio tá liderando o campeonato até agora. Santos, Corinthians, Cuiabá e Ponte estão sendo rebaixados. Vamos pegar agora o Flamengo na Arena Fontenova. Deixei o Yuri descansar, mas mesmo assim, véi. Olha que azar, cara. Ele tá cansado. Vamos começar com o Deivinho. Deixa o Yuri pro segundo tempo. Tá com 25 só. Nossa, a defesa tá horrorosa. 5% fora o cansaço de cada um. Vai o Diego. Vai o Canu. E cara, na moral, o Gilberto também vai ter que sair. A gente vai começar com o Igor Vinícius. Cheio de desfalque. Jean Lucas tá cansado. Tassiano também tá um pouco. Vamos manter o resto desse jeito. Só vamos, rapaziada. Bola rolando contra o Mengão. Quinto colocado aí no Brasileiro. Sexto, aliás, né? Vamos que vamos. Vai dominando o Marcelo. Sai com Jean Lucas. É o Bahia no início do jogo. Igor Vinícius. Já adianta essa pro Everton. O Ribeiro carrega a toca pro Deivinho. Léo Pereira marcando. Deiverson gira. Bonito. Rolou pro Ribeiro. Deu no soteudo. Bateu pro gol. Explodiu na zaga. E esse gol não sai. Luiz Araújo. Tenta espaço pro chute carimbo. Em cima da defesa. Vamos recuperando. Vai voltando. Ayrton pro De La Cruz. Desarmado o BB. Vamos que vamos, Everton Ribeiro. Adiantou pro Deivinho. Tá passando o soteudo. É pra fazer. Agora vai disparar na frente. Soteudo invade a área. Chegou pra bater pro gol. Preparou e guardou. É gol do Bahia. Gol de soteudo. Nessa jogada que começou com o lei do ex. É Everton Ribeiro. Dele pro Deivinho. Aí o Deivinho adianta pro soteudo. Que invade a área. E bate no cantinho cruzado. O Flamengo já vem respondendo. Tapa do Pedro pro Everton. Bola explodiu na zaga. E é escanteio pro Flamengo. Galera toda na grande área. 47 de posse de bola. Nossa. 53 pra eles. Luiz Araújo. Tenta ali. Marcelo. Vem no cangote. Já toma essa bola. Deivinho vai dominar. Não domina. Mas ele desarma. Pedroca. Cruzamento na área. Vem Igor Vinícius. Tirou o Jean. Já domina e sai pro Cauli. É agora do contra-ataque, moleque. Esticou ela pro soteudo. Tem um espaço enorme. Adiantou pro Deivinho. O Everton passa. O soteudo tá mais sozinho. O Deverson viu. Rolou. Olha o Ribeiro pedindo. Ele é baixinho. Nem vou cruzar, mano. Vamos fazer o giro. E funcionou. Rolou essa na entrada da área. Jean Lucas solta a bambuzada pro gol. E salva o Léo Pereira de cabeça. Essa bola tinha endereço de gol. Vamos lá, Everton. Cruzamento na primeira trave. Moleque pro Deivinho. Defesa tirando. Sobra. É nossa. É todinha a do Bahia. Dominando o jogo até aqui. Canu. Abre o jogo. Inverte ali no Igor Vinícius. Dá pra carregar. O Cauli tá aparecendo. Pediu, dominou. Já tentou a tabela. Mas o cansaço, velho. Do nosso time é gritante. Bora mexer pro segundo tempo. O soteudo tá mortinho. Vamos de BH 27. Tá seando no lugar do Jean Lucas mais cansado. Everton Ribeiro. Vai o Biel. E vamos meter o Yuri no lugar do Deivinho, né? Não conseguiu jogar tão bem. Yuri Alberto no artilheiro do campeonato. Vou sacar o Marcelo também. Mas, cara, pelo amor de Deus. Vai o Juba. Bola com o Luiz Araújo. Tentou o drible. O Juba foi mais esperto que ele. Vamos meter contra o ataque. Yuri Alberto botou o BH pra correr. Vai abrir-se o Bruno. Vai tentar pegar. Não pega. O Bruno Henrique é liso. Tentou ali no drible. Voltou. Cortamos. Falta nele. Nada. Não foi nada. Não foi nada. Segue o jogo, BH. Bola chegou. Defesa quarta. Aí é contigo, Diego Costa. Sai pro jogo com o Luciano. Luciano Juba. Time do Bahia cheio. Repleto de reservas. Mas vai batendo o Flamengo na fonte nova. Bruno Henrique tabelinha com o Juba. Recebeu nas costas o Fabrício Bruno. Vem BH 27. Linha de fundo. Cortou pro Yuri Alberto. Certo. Melhor pro zagueirão ali. Foi o Thiago Maia na disputa. Cauli tá com a posse de bola. Recuperou pro Bahia. Tentou fazer o facão ali o BH. Preferindo o Tassiano. Tabelinha. Biel. Tassiano. Tassiano na defesa. Vai sobrando mais uma pra gente. Esticada no Juba. É agora. Tem espaço. Preferiu o tapa. Yuri tentou de letra. Cauli na sobra. E emenda pro gol. Vai pra fora. Vão colocando o Arrascaeta. Sai o De La Cruz, hein. Flamengo botando um cara de muita categoria no lugar de outro. Vem cruzamento. Mais um escanteio. A gente vai segurando a bola aqui no ataque. Vai garantindo uns três pontos. Vem pra batida o Biel. Não, não. Olha só o Arrascaeta. Quase metendo o gol contra, mano. O Rossi pegou no susto. Sobe o Diego Costa. Escora lá de cabeça. Tá no domingo. Ah, tá impedido. Não, velho. Não acredito. O Cauli, mano. Ele tá morto. O cara é craque. É ídolo do Bahia. Mas ele é meio campista. Ele conseguiu. Tá impedido. O Yuri Alberto já tinha voltado. Tava certinho na posição. No alto, o Gabigol tentava emendar uma bicicleta. Bahia recupera e só vamos, hein, pai. Só vamos. Vamos que vamos. Igor Jesus. Vantagem pro Tricolor Baiano. Aí o tapa no Yuri. Do Yuri pro Biel. Passou Yuri. Biel, que bolão. E Yuri Alberto faz mais um no campeonato. Na trave, mano do céu. Esse gol não pode ser perdido. Esse gol não pode, cara. Imposta se alguma pode perder um gol num jogo tão grande como esse. Mas tem mais uma bola de novo. E Yuri Alberto. Caraca, agora foi méritos do Rossi. Mais duas chances de ouro pro artilheiro do campeonato brasileiro. Já que vem o Biel pra bater essa. Vamos meter ela fechadinha. Subiu o Bruno Henrique. A sobra é do Tricolor Baiano. Juba não quis bater. Ficou marcado. Igor Vinícius tentou no Yuri. E ele tava impedido. Recupera o Bahia. A inversão pro Juba. Vamos dominando 40 minutos de jogo, hein. Mateuzinho ainda tava no Flamengo quando a gente iniciou essa Master League. Ele tá marcando. Bola pro BH. Vai pra cima Bruno Henrique. Rolou no Yuri. Chamou o Biel. Deu mais atrás do tapaé pro Igor Vinícius. Tivemos vantagem aí numa falta em cima do Yuri sem bola, cara. Yuri já se levanta. Mas o passe não é pra ele, né pai? Não é pra ele. Cebolinha tabelou com o Gabi. Gabi e Matheus Gonçalves. Tem chegada do Mateuzinho. Tem o Bahia marcando forte. Não deixa essa bola cruzar, hein. Luciano Juba. Fui na bola, cara. Mas só que acertei o Mateuzinho. Vai gerar o pro-ataque, inclusive, o goleiro do Flamengo? Não. Ele ficou. E a gente acerta recuadíssimo. É o último lance do jogo. Tira daí defesa. Bica pra longe. Vai acabar o jogo. Juizão não vai acabar. Ele não acaba. Ah, que ladrão. Que ladrão é esse juiz. É um sem vergonha esse juiz. Ele quer nos complicar no campeonato. Não acaba o jogo na bola que tava praticamente no meio. Cortamos, irmão. Fim de papo. Deu Bahia. 1x0 o gol do Soteudo. A gente vence a segunda seguida. Pro nosso azar, o Inter venceu a Ponte Preta. E olha só a situação. Estamos um pontinho ainda. Mas lembrando que o Flamengo tá dando a sétima vaga. Se o Inter passar eles, aí vai ser só G6. Finalmente duas semanas pra gente descansar. O time encarar agora o Fortaleza 100% fisicamente. Mas esses próximos jogos ficarão no próximo episódio. Fica ligado. Esse é o Google's Pet. Tem o link na descrição pra quem quiser curtir a emoção de um futebol 100% atualizado. Com mais de 900 estádios. Algo inigualável. Inimaginável por todo mundo que nunca conheceu um pet como esse. Detalhes que tem os uniformes atualizados. Fácil pra tudo quanto é jogador. Série A, Série B, Série C. Tem time de Série D. Tem Paulistão. Tem campeonato baiano. Tem muita coisa maneira. Tamo junto é nóis. E também tem o Option File com Série A, Série B, Série C. Do Brasileirão e Paulistão. Tanto pra Playstation 4 quanto Playstation 5. E tem o Option File de PES 2020 e 2021. Valeu rapaziada. Até mais.